O Lady Night de Tata Werneck volta às telas do Multishow no próximo dia 15 de novembro. O Multishow já começou a divulgação com uma entrevista de Tata com ela mesmo. Sexta temporada do programa. Entre as vítimas, digo, convidados, estão Marcos Mignon, Zé Felipe com sua Virgínia, Ari Fontoura e os ex-BBBs Gil do Vigor, Fiuk e a nossa Rainha Juliette. Oi meus amores, adivinha onde é que eu estou? Aliás, vocês já estão vendo onde eu estou com a Tata Werneck no Lady Night. Vai ser muito engraçado, eu estou muito feliz. Pelo momento de sucesso nas redes, a audiência deve continuar alta. Nessa faixa de horário, é uma das maiores audiências do Multishow. A participação de Juliette com seu monumental engajamento dos cactos causa expectativa. Mas como já se tornou público, a participação de Fiuk é a que deve causar maior barulho, porque houve um certo climão. O papo não fluiu como esperado e, de acordo com a imprensa, a entrevista dele quase foi descartada. A sexta temporada foi gravada em agosto e deve garantir boas risadas para o público. O programa também deve chegar no primeiro semestre de 2022 na grade da TV Globo, com menos episódios e as entrevistas editadas para se adequar ao público da TV aberta. O Lady Night vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 23h15, a partir do dia 15 de novembro. Feriado no Brasil.